A perseguição de Saul a Davi continua no capítulo 23 do primeiro livro de Samuel. Mas o comportamento de Davi registrado aqui é muito diferente do registrado no capítulo anterior. Não é um Davi que foge de Saul, mas um Davi que foge em direção a Deus. Primeiramente, Davi ajuda os habitantes de Keila contra os filisteus. Depois, vai a vários lugares no deserto de Zife e finalmente vai para o deserto de Maom, antes de habitar nos lugares fortes de Engedi. Keila era um povoado que estava a mais ou menos 4 quilômetros ao sul de Adulão, localizado nas encostas rochosas de Wadi-es-sur, que saía da parte montanhosa e chegava à planície de Elá. Que ele estava a 14 quilômetros da fortaleza filisteia de Gat, e hoje é conhecida como Kirbet-Kilá. De acordo com 1 Crónicas 21, 18 a 26, vemos que as eiras serviam para debulhar o trigo depois de colhido. E esses lugares estavam sendo saqueados pelos filisteus, como mostra 1 Samuel capítulo 23. É por isso que Davi interveio auxiliando, mas não antes de consultar a Jeová. A colhida estava realmente em perigo. Depois disso, Saúl descobre que Davi está em Keila e ele convoca seu exército para ir atrás dele. No entanto, Davi não ficou alheio à agenda de Saúl e suas intenções, e sabendo que Saúl vinha para acercá-lo, mais uma vez foge em direção a Deus, consultando o que Deus queria fazer com ele. Jeová lhe responde e confirma a vinda e as intenções de Saúl com ele. Então Davi, juntamente com seu exército, parte para o deserto de Zif, andando de um lugar para outro. Mas Saúl o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos, como diz o versículo 14. Durante essa fuga e peregridação, Davi se encontrou mais uma vez com Jônatas, seu melhor amigo e filho do rei Saúl. Eles renovaram, então, o seu pacto. E Jônatas confirmou que seu pai não encontraria Davi e que ele finalmente reinaria. Esse era o motivo pelo qual Saúl perseguia Davi, e procurava tirar sua vida porque sabia que Davi reinaria. Saúl deixou que seu coração fosse levado pela inveja, ciúmes e amargura, a tal ponto que viu na escolha de Davi para ser rei um inimigo, e não essa escolha como sendo a vontade de Deus. Mais tarde, as pessoas de Zif avisaram Saúl que Davi estava em suas terras. Zif era um povoado localizado em um platô a seis quilômetros a sudeste de Hebron. Hebron está a oeste de duas montanhas de mais ou menos 915 metros de altura e um vale profundo existe entre essas duas colinas. Na baixada da colina oriental em direção ao Mar Morto, começa o deserto de Zif, que se estende em direção ao leste por vários quilômetros. Este lugar é um deserto árido e calcinado, cheio de vales profundos que oferecem excelentes esconderijos. Os lugares fortes ou fortalezas eram mirantes colocados em várias partes do país e estavam perto o suficiente para não deixar ninguém passar sem ser notado. Mas Davi já tinha ido para o deserto de Maom. Em meio a essa incansável perseguição de Saúl a Davi, Saúl abandona a busca, pois os filisteus haviam começado uma invasão em seu país. Davi finalmente entendeu que não se tratava de fugir de Saúl, mas fugir em direção a Deus, em oração, em súplicas, para fazer a sua vontade, saber o que ele queria fazer com ele. Quando Davi consultava a Deus, Deus podia livrar a Davi. Davi não somente se livrou de Saúl, como também dele mesmo, porque os planos, sonhos e propósitos não eram de Davi, eram de Deus. O melhor que Davi poderia fazer não era escapar de Saúl, mas correr para Deus, porque Deus não somente quer nos livrar de sermos entregues nas mãos de nossos inimigos, mas Deus quer também que nos entreguemos nas mãos dEle, porque nele é que de fato estamos seguros. Pare de fugir de Deus. Corra para Deus. Amém.